E nesta quarta-feira tem Flamengo e Goiás, Goiás e Flamengo, Goiás vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo que vem de três derrotas, o Goiás vem de duas, vem de uma derrota humilhante dentro de casa, tenta se reerguer diante do todo poderoso Flamengo, Goiás tenta fazer o impossível, porque o Goiás só tem duas vitórias jogando no Rio de Janeiro e o Goiás tem jogo difícil pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 e mais informações logo depois da vinheta Saudações Esmeraldinas, aqui quem fala é Guilherme Sampaio, Sampa Mito Nesta quarta-feira às 8 horas da noite no Maracanã acontece Flamengo e Goiás pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A De um lado temos o Flamengo, um dos maiores investimentos, um dos melhores times do campeonato com três derrotas seguidas, não vence desde a primeira rodada e o Flamengo com três pontos Do outro lado temos o Goiás que vem de derrota dentro de casa, derrota de 5x0 para o Palmeiras, não venceu fora de casa, não fez gol fora de casa e tenta aí surpreender o Flamengo O Goiás também tem três pontos e nessa quarta-feira Flamengo e Goiás duelam pela Série A de 2023 Quem vim em C, se afasta do Z4 E antes de mais nada gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives Porque aqui no canal Santana Esmeraldina o foco é sempre o Goiás Esporte Clube Porque aqui o canal é feito de Esmeraldino para Esmeraldina Então fique à vontade, se sinta à vontade aqui, aqui é o lugar de Esmeraldino E antes de mais nada deixe aqui no seu comentário a sua expectativa, o seu palpite para Flamengo e Goiás às 8h nessa quarta-feira E para falar um pouquinho aqui desse jogo e comentar informações de Flamengo e Goiás Eu preparei aqui um material para a gente falar um pouco sobre Flamengo e Goiás Logo em seguida opinião e análise do que vai ser esse jogo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Então vamos falar aqui de Flamengo e Goiás nessa quarta-feira às 8h da noite no estádio Maracanã Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A Sempre agradecendo aqui aos nossos parceiros A Space Green, loja dedicada a você, todos os dois, Esmeraldino Verdão Transportes Portão 62, o seu pub de esportes em Goiânia A X-Pro365, quem aposta ganha Shopping do escritório, móvel na sua medida E conceito Goiás Quem apita o jogo Flamengo e Goiás É Sávio Pereira Sampaio, FIFA do Distrito Federal Sávio Pereira Sampaio, que é ele sim Irmão do Wilton Pereira Sampaio, árbitro goiano E de antemão, eu, Guilherme Sampaio, não gosto do trabalho do Sávio Pereira Sampaio Um árbitro muito limitado Ano passado prejudicou times goianos nos Campeonatos Brasileiros da Série A e na Série B Esse ano ele fez apenas seis jogos Um na Série B, dois na Copa do Brasil, um na Copa Sul-Americana E dois pelo Sul-Americano Sub-20 Como ele não fez jogo da Série A, vai ser o primeiro jogo da Série A Vai ser Flamengo e Goiás, então a média de cartões amarelos na Série A Mas eu peguei ali os jogos que eu tive acesso Aí eu peguei esses seis jogos, o número de cartões amarelos E ele em média aplica aí 5.5 cartão Uma média de 5 a 6 cartões por jogo Vermelho é até baixo, razoável 0.17, aplicou só um cartão vermelho nesses seis jogos Pênalti 0.34, então quase nenhum pênalti E média de faltas por jogo, só tive dados de números de faltas, estatísticas de faltas Só em dois jogos Então tivemos aí uma média de 21,5 jogos Então vamos desejar sorte aí pro trabalho do Sávio Pereira Sampaio Os assistentes do jogo são Neuza Inês Bach Da FIFA também de São Paulo E Alex Ang Ribeiro, também FIFA de São Paulo Quem vai sair no VAR é Rodrigo do Amaral, VAR FIFA Rodrigo do Amaral que ficou no VAR no jogo entre Internacional e Goiás Ano passado participou de alguns jogos do Goiás A vitória do Goiás fora de casa contra o Atlético Mineiro A derrota dentro de casa para o Fluminense Naquele jogo em Goiás 2, Fluminense 3 Aquele bloqueio do Samuel Xavier no chute do Pedro Raul Que ali gerou muita polêmica Então é desejar sorte aí que não prejudiquem o Goiás nesse jogo O estádio que recebe Flamengo e Goiás é o Estádio Maracanã O maior palco aí do futebol brasileiro Tem capacidade para 78.888 pessoas Os valores de ingressos variam de R$ 60 a R$ 500 a inteira Foi informado na mídia independente do Flamengo Que pouco mais de 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para este jogo Então a expectativa de Maracanã é cheia para ver Flamengo e Goiás A transmissão para a gente aqui de Goiânia Que vai assistir e acompanhar esse jogo Fica por conta do Premier A assinatura a partir de R$ 29,90 E o histórico do confronto No geral foram disputados 61 partidas 9 vitórias do Goiás 28 vitórias do Flamengo 24 empates 56 gols do Goiás 94 gols do Flamengo Com o Flamengo como mandante Foram disputadas 30 partidas Com 2 vitórias do Goiás apenas 1986 e 2010 17 vitórias do Flamengo 11 empates 25 gols do Goiás 53 gols do Flamengo O último jogo entre Goiás e Flamengo Aconteceu aqui na Serrinha Goiás 1 Flamengo 1 E uma curiosidade do confronto O Goiás só tem duas vitórias como visitante As duas vitórias foram em 1986 e 2010 Ambos os placares foram 2 a 1 Então o Goiás só ganhou de 2 a 1 Quando ganhou do Flamengo fora de casa No time de 2010 Olha a escalação do time de 2010 Que venceu o Flamengo do Maracanã O Goiás tinha Calaça no gol Douglas, Hernando, Rafael Toloi e Welton Saci Amaral, João Nilson, Romerito Welton Monteiro, Bernardo e Everton Sanz Entraram no segundo tempo Hugo, Rafael Moura e Otacílio Neto O técnico era Emerson Leão Os gols do Goiás aconteceram no segundo tempo Com o Hugo e Otacílio Neto Esse jogo na época foi o último jogo Antes da parada para a Copa do Mundo Até aí Estava até uma situação controlada para o Goiás Depois da parada para a Copa do Mundo O Goiás só foi ladeira abaixo E teve aí o rebaixamento Mas disputou a final da Copa Sul-Americana Na qual saiu derrotado Flamengo Aqui eu grifei O Flamengo não é um adversário direto do Goiás Então esse confronto Se o Goiás pontuar É acima do que a gente espera para ele Dentro do campeonato Aqui eu deixo de fazer aquela análise Onde eu faço o momento do time E já trago um recorte Dentro do campeonato brasileiro Nesse primeiro quadrante aqui Eu tenho o desempenho e a campanha Então o desempenho geral do Flamengo Em quatro jogos Uma vitória, três derrotas 25% de aproveitamento Como mandante foram dois jogos Uma vitória, uma derrota Tem 50% de aproveitamento A campanha do Flamengo O Flamengo é o 17º colocado Com três pontos Tem sete gols marcados E sete gols sofridos Os últimos cinco jogos Ele não tem cinco jogos ainda Mas os últimos cinco jogos Como mandante Na primeira rodada Ele venceu o Curitiba Por três a zero E depois perdeu para o Botafogo Por três a dois Marcou cinco gols como mandante Sofreu três Não sofreu gol em um jogo Que foi o jogo contra o Curitiba E fez gol em todos os jogos Como mandante Os últimos três jogos no geral A segunda, terceira e quarta rodada Na última rodada O Flamengo perdeu para o Atlético-Paranense Fora de casa Perdeu para o Botafogo dentro de casa E perdeu para o Inter Fora de casa Então nos últimos três jogos Foram três derrotas do Flamengo Esse é o cenário que o Flamengo Chega para enfrentar o Goiás Nos últimos cinco jogos do Flamengo Foram uma vitória Três derrotas E um empate Então o Flamengo Chega pressionado por vencer Mas é aí que mora o perigo do Goiás O Goiás enfrenta um time Que é tecnicamente melhor que o Goiás Tem maior investimento O jogo que o Flamengo venceu É justamente o jogo Contra um time Que é adversário direto do Goiás Que é o Curitiba Então dos outros times Ali o Botafogo Inicia como possível Adversário direto do Goiás Para ter um confronto direto Hoje é o atual líder do campeonato Com 100% de aproveitamento Depois perde para o Atlético-Paranense Internacional Times de outra prateleira Do Goiás O Goiás também jogou Com o Atlético-Paranense Internacional Os dois fora de casa Como o Flamengo Também perdeu os dois jogos E aqui o desempenho do Goiás O Goiás em quatro jogos Também tem uma vitória Três derrotas 25% de aproveitamento Como visitante O Goiás tem dois jogos Duas derrotas Zero por cento de aproveitamento Como visitante Nos últimos jogos Com o visitante São duas derrotas Não marcou nenhum gol Como visitante E sofreu três Então o Goiás O Goiás não marcou nenhum jogo E sofreu gol em todos os jogos Então para o Goiás É sinal amarelo Se não já vermelho Já decretando praticamente a derrota Porque o Flamengo fez gol em todos os jogos E o Goiás não fez gol Então se continuar o retrospecto É vitória para o Flamengo A campanha do Goiás Esqueci de mencionar A campanha do Goiás É o 18º colocado Com três pontos Foram três gols marcados E nove gols sofridos Nos últimos três jogos do Goiás O Goiás tem duas derrotas E uma vitória Nos últimos cinco jogos No geral Tem duas vitórias Duas derrotas E um empate E aqui eu trago alguns números Do Goiás Como visitante Para a gente traçar um paralelo De como o Goiás foi Então eu vou trazer sempre aqui Três jogos Aqui a gente tem dois jogos No Campeonato Brasileiro O Goiás No primeiro jogo Teve uma aposta de bola De 56% Já no segundo Foi 43% Tentativa de gol Foi semelhante 16 e 15 E o número De finalizações No gol Também foi semelhante Duas finalizações Uma finalização No gol Uma grande chance Em cada jogo Oito escanteios Onze escanteios Contra um internacional Goiás Fez menos Menos faltas Que o comum Acho que foi o jogo Que o Goiás Fez menos faltas No ano inteiro Aqui é de chamar Atenção também A média de passos Certos é a mesma Praticamente a mesma De 33% Para 82% No jogo Contra o Internacional O Goiás foi mais combativo O Goiás conseguiu Ter 18 Desarmes Aqui desses números O que a gente consegue Enxergar Do Goiás Falta melhorar A pontarinha No ataque E aproveitar melhor As chances Que o Goiás tem O Goiás cria Oportunidades Finaliza Bastante a gol Mas não consegue Acertar O importante O Goiás não acerta O gol Com frequência Tem essa média De 2 a 3 Finalizações Por jogo Dentro do gol Isso é muito pouco E é preocupante Para o setor ofensivo Do Goiás Aqui um provável O Goiás O Goiás Que tem aí A sua dupla De zaga titular Fora Por suspensão O Goiás Não tem jogadores Pendurados Tem o Tadeu Ainda Está fora Por luxação No dedo Mas o Goiás Volta a ter O seu meio De campo titular Com a volta Do Maguinho Para a lateral direita Então O provável Goiás Que eu acredito Que vá a campo É Marcelo Ranjão Gol Cid Maria Do a dupla de zaga Sander E Maguinho Nas laterais O meio de campo Com Zé Ricardo Morelli Diego Palácios E o ataque Vinícius E Matheus Peixoto Os próximos jogos Do Goiás O Goiás vai fazer Um jogo em Goiânia No domingo que vem No dia 14 No dia 20 Vai até Salvador Enfrentar o Bahia Volta para Goiânia Para enfrentar O Universitário do Peru Pela Copa Sul-Americana E depois Joga no dia 27 No estádio do Murubi Contra O São Paulo Existe a possibilidade De ter a final Da Copa Verde No dia 17 do 5 Contra o Paysandu Em Belém Vamos falar aqui Um pouco de opinião Sobre Esse jogo Flamengo E Goiás Como mostrei Alguns números Do Goiás No retrospecto É preocupante Porque Goiás Só tem duas vitórias No Rio de Janeiro Goiás Só tem essas duas vitórias Como mando de campo Do Flamengo A gente sabe De toda a dificuldade E as limitações Do nosso elenco E o elenco Que a gente vai enfrentar É um elenco Bastante capacitado E qualificado Mas Que enfrenta Um momento Bastante difícil O trabalho do São Paulo Na frente do Flamengo Não mostrou resultado Até aqui Uma sequência De três derrotas No Copa Brasileiro Não tem o Gabigol Um dos seus principais jogadores Pedro é dúvida Thiago Maia dúvida Então o Flamengo Tem os seus problemas Mas ainda assim É o Flamengo Ainda assim Oferece bastante perigo Ao Goiás O Goiás Que vem de uma derrota Humilhante Uma derrota Que mexe muito Com o ego E o Goiás Tem que cuidar Disso durante o jogo O Emerson Ávila Tem que saber Armar o time Para que o time Perder Perder do jogo Mas perder Sendo avacalhado Com a goleada Mexe muito Com a moral do time Com a moral do elenco Para o decorrer Do campeonato A gente saboreou isso Em 2019 O Goiás Sofreu Quase que De forma seguida Duas derrotas Bastante dolorosas Aqueles Os dois 6x1 Para o Santos E para o Flamengo Esses resultados Até acarretaram A demissão Do Claudinei Oliveira Que era técnico Do Goiás Na época Isso mexe muito Com a moral do time Então Mesmo naquele ano O Goiás Não ficando Nem sequer Uma rodada Na zona de rebaixamento O Goiás Sempre foi cotado Como um possível Time a brigar Pelo rebaixamento Só por conta Dessas duas derrotas Dessas duas goleadas A gente tem que aprender Com as lições Que o Goiás Já nos deu No último jogo Jogamos Até em certo momento Baixa Pelo que aconteceu No domingo Passado Eu sei que o Goiás Não será aquele futebol Mas também Foi o Goiás Estar com a sua dupla De zaga reserva O Sidmar Que claramente Está com a moral Baixa Está com a autoestima Ruim Está sem confiança E um jogador Sem confiança É muito prejudicial Principalmente Zagueiro O Sidmar Que fez um gol contra Deu assistência Para outro gol Então Vamos ver Como vai chegar O Sidmar Para esse jogo O Edu É um jogador Que pela torcida É um pouco contestado Eu não Não consigo Criticá-lo Ele foi expulso Contra o Brasiliense Mas para mim Até o momento Ele não comprometeu Nos jogos Que ele jogou O jogo de amanhã Ele tem um teor Diferente É um jogo Dentro do Maracanã Diante da torcida Do Flamengo Estádio lotado Então Vamos ver Como é o psicológico Dos jogadores Do Goiás Temos a volta Do Maguinho Que é bastante Interessante O Maguinho Voltar para o time Não pelo Maguinho Voltar para o time Mas sim Pelo Diego Voltar para o meio De campo E fazer o que Vinha dando muito Certo para o Goiás Diego Palácios E Maguinho Atacando ali Pela direita O Palácios Quando tem caído Tanto pelos lados Do campo Esquerdo e direito Ele tem Oferecido perigo Tem Crescido de produção Dentro do campeonato E é Uma das esperanças Do Goiás Vinícius e Matheus Peixoto Tem que se acertarem No ataque A finalizarem A gol Finalizarem no gol Coisa que o Goiás Não tem feito Então É um jogo Muito difícil O Flamengo É muito superior Ao Goiás No futebol Essa superioridade Fica De fora Mas Dentro de campo As coisas podem ser diferentes Eu como torcedor Quero sempre a vitória Do Goiás Torço pela vitória Do Goiás Mas analisando Friamente As chances de vitórias Do Goiás São baixas Por conta Dos números Os números Nos trazem informações Que a gente pode Ficar preocupado O Goiás Marcou gols O Flamengo Marcou gols Em todos os jogos Como mandante Então O Goiás Não venceu Como visitante Do campeonato brasileiro Ainda Então São números Que o torcedor O Esmeraldino Tem que ficar atento E ficar bastante preocupado Torço para que o Goiás Faça um jogo consistente Um jogo bastante corajoso E um jogo Bastante seguro Defensivamente E que a gente Consiga Trazer Ao menos Um ponto Que já está De bom tamanho Para as pretensões Do Goiás Dentro do campeonato E para a gente Seguir aí Com um respiro Porque se uma derrota Vier O Goiás Vai acumular Três derrotas E se for um placar Bastante elástico A moral Vai ir lá no chão E é sinal de crise Na certa Mas gostaria Ouvir de você A sua opinião O seu comentário A sua expectativa Para o jogo O seu palpite Deixe aqui Nos comentários Para a gente Conversar sobre Flamengo E Goiás Depois do jogo Ali uns 10 15 minutinhos Depois Do final do jogo Aqui no canal Sintonia Tem live Do Sampa Live Pós-jogo De Flamengo Goiás Comigo aqui Agradeço você Que ficou comigo Até esse momento Do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Para os próximos vídeos E próximas lives Aqui quem falou com você Foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Eu sou Goiás Esporte Eu sou Goiás Eu sou Goiás Eu sou Goiás Eu sou Goiás Eu sou Goiás